jumanji de volta à selva 2 né é dois não é o primeiro de um ano de volta a selva é o jumanji 2 a mesma coisa é uma continuação primeiro é uma sequência é uma sequência então pronto mas não é bem uma sequência é ele é uma outra história está envolvendo o mesmo tabuleiro tabuleiro e um tabuleiro que neste filme viram um videogame videogame cara foi adaptado que se atualizou com um tabuleiro é que se atualiza para o vídeo cara muito impressionante naquele filme olha esse filme nota 10 não vou nem mais dizer nada o seguinte o jumanji original ele é um clássico da sessão da tarde eu chamo assim que ele é divertido e não foi bem rasinho mas ele é ele foi inovador na época com os efeitos especiais que o menino está adaptado não sou bem adaptado mas ele foi bem inovador na época foi ea premissa é muito divertida que é um jogo que os momentos do jogo nas partidas do jogo acontece na vida real e esse filme ele seguiu uma viés completamente diferente da sobre os desafios que eles enfrentam é eu acho que uma inovação muito legal sabe pra mim na minha opinião ele conseguiu pegar uma coisa e adaptar de um jeito um pouco mais moderno porque diga assim se tivesse continuado como tabuleiro será que teria sido o mesmo efeito só que mais bem feito é porque ninguém joga mais tabuleiro a premissa desse filme é legal mesmo eu gostei da idéia inclusive durante o começo do filme fiquei pensando cara essa é a adaptação de videogame que eu acho que a gente precisava exato que realmente parece assim pessoas verdadeiras vivendo o mundo de videogame isso nós temos vários aspectos familiares nós temos as estatísticas dos personagens a força e os defeitos as fraquezas né nós temos o life né tem vida é vida pessoa morreu ela perde uma vida vixe maria aparece de novo aparece de novo mesmo que eu digo assim se você se esse jogo se esse filme fosse um jogo de videogame que você jogasse um playstation xbox na vida digo assim porra esse filme seria uma adaptação legal de um jogo de ação seria então esse lado esse lado eu achei interessante e também assim eu gostei deles não tentarem fazer novamente o primeiro e outra coisa também que eu gostei foi do elenco principalmente do edu do caixão do rock do rock ele é um cara que viagra das franquias o rock ele é muito muito carismático ele é um cara que eu acho ele ele tem tanto como pessoa que a gente vê as entrevistas dele e a gente vê as ações positivas dele é um cara ótimo gosto dele eu espero que esse cara com muito sucesso mas o personagem dele é bom o personagem dele é bom é mas não é bom porque ele você vê o seguinte eles são quatro adolescentes meio abestadinho cada um é bem diferente um nerdzinho terminando social de colégio ainda tem um jogador de futebol americano e o atleta e a patricinha patricinha aos quatro eles vão para personalidades completamente diferentes de quem eles são o nerdzinho vira um fortão do rock então isso é interessante porque gera uma aquela questão de identidade assim que ele mora aquela identidade interessante zinha pra mim pegando essas premissas que já foram comentadas aqui eu acho que conseguiu porque eu esperava um filme lixo um filme que diz vixinha nossa senhora esse vai ser um lixo completo eu imaginava sabe o que um caça fantasmas como foi feita das mulheres eu caralho vai ser um lixo outro outro lixo de uma coisa que foi tão marcante naquela época que eu fico pensando e quando eu terminei eu fiquei nossa cara até que eu me diverti pra caramba nesse filme eu poderia assistir na sessão da tarde gargalhei muito rir por rir de algumas coisas bem engraçadas apesar de ser meu pastelão é eu não consegui não mas enfim as outras piadas dos personagens acabam ficando muito repetitiva e muito sem graça a meninazinha que é a antissocial querem dar um antissensual tudo sem jeito não é pode mais a gerar o jack black completamente espreteçado em cima as piadas de nenhuma tem tem graça assim completa boba mesmo as piadas dele é uma por mais que eu tenha elogiado o fato de ele ter tentado fazer uma coisa diferente de não ser mais aquelas ameaças de floresta as ameaças agora são as que já são é não traficantes bandido a floresta vi até você no seu mundo você não é isso que eu estou falando os animais não são o foco desse filme que não tinha cocodilo tinha tudo que era bicho e nem se não é nem se estão no meio da selva em vez de ter ameaças na da natureza as ameaças que aparece é um helicóptero atrás deles os motoqueiros atrás dele aí eu fiquei cara não vai ter coisa com os bichos é inclusive eu acho isso um desperdício porque o seguinte se tivesse mais animais teria sido um pouco melhor com certeza absoluta porque o primeiro foi divertido por conta de dizer que o perigo da selva é uma animais selvagem no mundo real e aquela coisa os efeitos inclusive comparado com o primeiro nesse filme realmente estão meio que mal feitos eu vou confessar isso é um ponto negativo do filme não esperava por isso mas enfim eu acho que jumanji é apesar de não ter sido um filme lixo certo conseguiu pra mim me divertir um pouquinho gostei dos personagens o elenco foi até razoavelmente escalado de dando destaque para o dwayne johnson e o kevin hart então eu diria que esse filme é não fede nem cheira a premissa é interessante eu gostei da adaptação na questão do videogame é e o novamente os atores principais eles dão melhor de si em vários aspectos mas ao mesmo tempo é um filme que as pelas não funcionam os efeitos especiais não estão bons a sequência de ação não são interessantes então pra mim eu digo que esse filme é o horror é isso aí galera mais um pouco broso aqui esse ano falando sobre jumanji bem-vindo à selva se você vai assistir depois vai lá no focos bros comenta para vocês que são cinéficos de plantão e não esquece de vai no próximo foco eu me atrapalhei focos bros falou